Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo Eu sou uma casa adorada, eu sou teu lar Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa Pra morar, eu sou teu lar Muitas coisas de lugar De lugar, Senhor O teu pecado é completo O teu pecado é completo Ele sabe me amar Ele sabe me amar O teu pecado é completo Ele sabe me amar Ele sabe me amar Eu sou tua casa Tua morada, eu sou teu lar Muitas coisas de lugar Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa Tua morada, eu sou teu lar Muitas coisas de lugar O teu pecado é completo 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 Ele sabe me amar Ele sabe me amar Eu sou teu pecado é completo Eu sou tua casa Eu sou tua casa Tua morada, eu sou teu lar Muitas coisas de lugar Tua morada, eu sou teu lar Tua morada, eu sou teu lar Tua morada, eu sou teu lar